Malta do Aço, como é que é? Tudo bem com vocês? Espero que tenham isso cheio de saúde, cheio de garra, a malhar muito, que está aí o vão a chegar, vai ficar grandes, fortes e grossos. Espero que os vossos motores não estejam a dar problemas, porque isso é a coisa que arruina mais a cabeça a um gajo do Aço, é os motores começarem a fazer teca, 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 já sabem como é que é. Passei por aqui, porquê? Como o título indica. Vocês a esta altura já sabem que o João do Mecânica sobre Rodas já fez, já deu um spoiler, mas nós vamos a Nurebring e agora, guess what? Com um carro de 500 paus, 500 euros, má friends. Um grupo de amigos, que não sou eu o organizador, eu fui um dos convidados, mas um grupo que está a organizar uma ida à Nurebring e tem algumas regras. Regras essas que são parte delas. Uma delas é, não pode ser um carro que a gente já tenha, senão eu levava aqui o meu GTI ou o meu Cup. Está logo posta de parte a essa opção. Não pode, ou seja, temos que comprar um carro só para ir a Nurebring, o carro não pode custar mais de 500 euros, não há nada de truques comprar a 1000 e dizer que foi 500, comprar a 2000 e dizer que foi 500, 600 e dizer que foi 500, não. Nós temos um grupo fechado no WhatsApp, em cada carro que a gente vai ver, ou comprar, ou o que é que seja, temos que lhes mandar o anúncio, ou mostrar quem é, para cada um ver que não há cá treta. Não é um gajo que compra um Mercedes 190 e aquilo dura uma vida, e vai e vem sem stress nenhum. Aqui a piada é mesmo irmos naquela incógnita, se o carro dura, se não dura, se dá problema, se não dá, mesmo pela aventura. Outra regra é, não pode ser carros a gasólio, tem que ser carros a gasolina. Outra é, não podemos dormir em hotéis, vamos ter que dormir sempre no carro, estou a ver a torada, e também não vamos poder comer em restaurantes. Refeições no carro, dormidas no carro, aço no carro e tudo o que valha é sempre no carro. Vocês já estão a perceber. Cada um de nós, ou seja, o grupo está fechado a 10 participantes, só podem ir 10 carros e 10 condutores. Cada condutor pode levar um convidado, para fazer de mecânico. Foi aí que entrou o João do Mecânica sobre Rodas, eu convidei o João, o João vai ser o meu mecânico de serviço. Agora, eu ia fazer este vídeo, a pedir-vos, para vocês me deixarem na descrição, e me enviarem e-mails, e o que é que seja, para saber se vocês tinham algum carro para vender. Não enviem anúncios do OLX, não enviem anúncios do custo justo, stand virtual, etc. Aqueles, eu já escolhi aquilo de Pepe. É assim, se vocês têm... Eu já tenho um carro aí apalavrado. Porquê? Porque eu meti esta informação, por isso é que vocês têm que acompanhar as minhas outras redes sociais. Eu já me tinha metido esta informação na minha página de Facebook, Yuri Francês Vlog, vai estar na descrição, e houve lá meia dúzia de subscritores que mandaram mensagem, e tenho este, 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 deram-me ali 3 ou 4 opções de carros, que eu já os estou a namorar. Mas, vocês, se tiverem alguma opção, se tiverem algum carro para venda, poderá ser o caso de eu não comprar nenhum destes. Deixem-me aí nos comentários, ou mandem-me mensagem pela página Yuri Francês Vlog, a dizer o carro que é, e o preço. Lembrando, é até 500, não pode ser mais. Se for menos, tudo certo. Se for mais, não pode ser. E se eu não comprar um destes, que já tenho mais ou menos em vista, poderá ser que a gente faça negócio. Agora, o que é que eu preciso de vocês? Vocês que, não é particulares, é empresas. Vocês que têm empresas, vocês que têm negócios, vocês que queiram fazer publicidade, vocês que queiram apoiar este projeto, nós, eu falo por mim, mas nós, todos os participantes, vamos ter espaços para publicidade, eu vou fazer alguns vídeos, ou seja, se vocês quiserem apoiar, seja com material para os carros, se for uma casa de peças, seja com decoração dos carros, seja com spots publicitários nos próprios carros, lembrando, até à data nós temos 5 confirmados, mas deverão ser 10 carros. Eu vou ter o meu carro, juntamente com o João, totalmente livre para publicidade, temos o carro totalmente livre para peças, mas se vocês tiverem uma casa de peças, uma casa de baterias, uma casa de travões, uma casa de pneus, uma casa de pinturas, o que é que seja, que queiram apoiar este projeto, nós temos todos o gosto em levar lá o carro, ou vocês virem onde a gente tem o carro, e fazermos vídeos publicitários, o que quer que seja, dar um boost ao vosso negócio, e é uma maneira da gente não gastarmos muito dinheiro nesta viagem, porque a gente vamos ter que preparar o carro para dormir lá. Vamos ter que preparar o carro para ele fazer esta viagem, fazer revisão, se calhar mudar pneus, se calhar mudar pastilhas, discos, não sei, dependendo do carro que comprarmos, e do estado que ele venha, a gente vai ver o que é que precisa. Vamos precisar, se calhar, pôr um matavacas para empurrar uns aos outros, vamos precisar, se calhar, pôr uns foróis de rali para iluminar à noite, LEDs e coisas, vocês já estão a ver para o que isto vai dar. A gente, nem que seja uma máquina de café, a gente vai ter que ter uma máquina de café para conduzir muitas horas. Deem ideias. Outra coisa, deixem nos comentários ideias do que é que vocês querem que a gente faça no carro, seja que a carro for, deve dar para todos, ideias do que é que vocês querem que a gente faça durante a viagem, e principalmente vocês de empresas, se quiserem apoiar o conteúdo, nós agradecemos. Lá está, fizemos um conteúdo há uns anos parecido, que foi a Tour, na altura tivemos alguns apoios, nomeadamente da Autopart. Agora estamos abertos a outras empresas, sejam de peças, repito, seja do que quer que seja, tudo o que estiverem dispostos a apoiar, seja se tantes que queiram que a gente leve a publicidade do vosso stand, empresas do que quer que seja. Eu já tenho o apoio da Prozis, que a Prozis disse que a gente leva uns autoconantes da Prozis e levamos barrinhas e marmitas para toda a gente e para os dias todos. Não sei ao certo o que é que eles vão enviar, desde já, muito obrigado à Prozis, já a Natur nos apoiou e agora também nos vai apoiar, já tenho a confirmação deles. Suplementação, barrinhas, etc. Vai ser garantido que eles enviam umas caixas para mim e para o João se alimentarmos e o restante da malta, isto vai ter que dar para todos. Agora, digam-me vocês aí nos comentários, o meu e-mail está na descrição, o João Cruz também tem os contactos dele no YouTube dele, se quiserem apoiar pelo João, se quiserem apoiar por mim, se não quiserem apoiar nenhum de nós os dois, mas outros participantes, entrem em contacto comigo ou com o João, eu faculto os contactos dos outros participantes e estamos aqui para nos divertir, para nos ajudarmos uns aos outros. Eu vou tentar fazer em vídeo esta tour, vai ser o género de uma tour a Nurebring, com um carro de 500 paus, andar lá e voltar, boa, boa. Vou tentar fazer tudo em vídeo, mas só irá sair no final de tudo, que eu vou gravar, 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 depois venho a editar, editar, e depois tentar fazer alguns episódios. O que é que vocês podem ver já? Vai ser quando a gente comprar o carro, no canal do João vai ter toda a preparação do carro, e Instagram, sigam-me no Instagram, porque quando a gente arrancar, e quando a gente estiver a fazer coisas, vai ser lá que a gente vai fazer histórias, e histórias é on time, a gente faz a história, publica, faz a história, publica, portanto, sigam-me nas redes sociais, Yuri Francês, vlog no Facebook, Yuri Francês no Instagram, e deixem-me nos comentários, o que é que vocês querem ver, o que é que vocês querem que a gente faça, o que é que vocês querem ver implementado no carro, deem uma ideia, a gente quer ideias, só não vale cortar o carro, pronto, cortar o carro, a gente tem que ir minimamente, road legal, não convém cortar o carro, está ok? Vai malta, espero que apoiem este conteúdo, tanto eu como os outros youtubers de carros, a gente está sempre a tentar criar conteúdos novos, agora falo por mim, puxando a brasa à minha sardinha, tentar trazer conteúdo novo, conteúdo automativo, do gás, para vocês curtirem, se divertirmos todos juntos a ver este conteúdo, espero contar com vocês, espero ter o vosso apoio, nesta ida, se não tiver, que tenha o vosso apoio, em visualizações, que eu e o John entramos com tudo, e depois, desde que os vídeos façam views, a gente, só que dê para os gastos, já chega perfeitamente, a gente não quer ir e ter uma grande despesa, porque vocês não sabem, se a gente tiver o azar, do carro a variar, em Nürburgring, na pista, para tirar de lá o carro, é uma nota preta, eu só espero, não me estar a meter, na despesa, da minha vida, eu só espero, se a gente bater então, é uma desgraça, vou ter que deixar lá, um ririnho, ou cortar os pulos, para dar a sangue, nem sei, vai, fiquem bem malta, obrigado por estar aí, obrigado por apoiar este conteúdo, um grande abraço, e um grande, yes! não pode estar lá, não pode estar lá,